E aí, Sanchicha? Olha aquela mina ali, mano, com aquela calça batom, pai. Nossa, negão. Realça os lábios. Caralho! E aí, DJ Sanchicha? Cê é louco, pai. Olha aquela ali. Mobifão, moleque. Caralho, papo. Condição. Pai, pega. Tô avistando as minas da Coab que tá mobifão. Tô avistando as minas da Coab que tá mobifão. Senta a piranha, rebola que é bom. Senta a piranha, rebola que é bom. Ela gosta do dinheiro e sabe que os moleque é o papo. Caiu na rede, oi do clonado. Caiu na rede, oi do clonado. E bola, 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 bola com a gente. Bola, 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 bola com a gente. Bola, 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 bola com a gente. Quer beber o uísque? Jack Daniels vai pra mente. Quer beber o uísque? Jack Daniels vai pra mente. O verdinho da Coab que deixa você contente. O verdinho da Coab que deixa você contente. Mobifão piranha, mobifão piranha, trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Mobifão piranha, mobifão piranha, trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Olha aquela mina ali, mano, com aquela calça batom, pai. Nossa, negão. Realço lá, viu. Tô avistando as minas da Coab que tá mobifão. Tô avistando as minas da Coab que tá mobifão. Seita piranha, rebola que é bom. Seita piranha, rebola que é bom. Ela gosta do dinheiro e sabe que os moleque é o papo. Caiu na rede, oi do clonado. Caiu na rede, oi do clonado. E bola, 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 bola com a gente. Bola, 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 bola com a gente. Bola, 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 bola com a gente. Quer beber o uísque? Jack Daniels vai pra mente. Quer beber o uísque? Jack Daniels vai pra mente. O verdinho da Coab que deixa você contente. O verdinho da Coab que deixa você contente. Mobifão piranha, mobifão piranha. Trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Mobifão piranha, mobifão piranha. Trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Trocamos umas ideias, finalizo é na cama. Legenda por Sônia Ruberti